Música Voltamos com talentos e o pequeno tributo ao maestro Pixinguinha. Nesta última parte do programa, conversamos com integrantes do Clube do Choro de Brasília. Eles garantem que Pixinguinha até hoje é referência para muitos compositores e arranjadores da música popular brasileira. O choro, originalmente, não era considerado nem um gênero musical. Era uma maneira de interpretar os gêneros que vinham de fora. Então, havia um claudista Joaquim Antônio da Silva Calado, que era um claudista erudito, que passou a interpretar os gêneros que vinham de fora utilizando instrumentos regionais. As pessoas que tinham acesso àqueles encontros, que inferiam aos encontros, compravam de um soro na casa do Calado como uma coisa triste, uma coisa... Quer dizer, a origem é essa. Agora, evidentemente, que com o passar do tempo, essas coisas vão incorporando os costumes. A primeira música que é designada Choro é Flor Amorosa, de autoria de Antônio Calado, que foi feita em homenagem à Chiquinha Gonzaga, que conta a história que eles tinham um certo caso, uma fé. Então, assim, o choro tem muito dessa coisa de uma pessoa fazer um choro para o outro e o outro responder com outro choro. A CIDADE NO BRASIL Nos anos 20, as gravadoras, os donos das gravadoras começaram a recorrer à Pichinguinha para fazer as orquestrações da música brasileira. E foi esse sujeito que foi capaz de desenhar o perfil da nossa alma. Uma das coisas, assim, que chama mais atenção na obra de Pichinguinha, nas gravações, a forma virtuosística com o que ele tocava. E brincava muito com a música. Era uma música, assim, lúdica. Ele não se prendia tanto a regras. Quando ele passou para o saxofone, ele deu uma contribuição muito grande à música brasileira, por fazer muitos contrapontos, acompanhamentos. Quando ele começou a tocar o sax daquela forma, eu tenho a impressão que ensinou muitos músicos, o Dino, o Sete Cordas. E até a mim, que hoje, em 2005, até hoje eu escuto muito e tiro muita coisa dele e tento passar com uma cara nova, né? Uma cara mais moderna, a cara da gente. Legenda Adriana Zanotto O Choro é uma música que nem todo mundo toca. Todo mundo gosta, mas nem todo mundo tem a condição de tocar, por ser um tipo de música difícil de se tocar, né? A harmonia são difíceis, a melodia também. Eu acho que o Choro, principalmente a música de Pichinguinha, pela dificuldade técnica que tem, ela não deixa muito a desejar ao erudito, eu diria até que nada. Então, algumas sonatas de baixo, você fizer uma análise harmônica, e do próprio fraseado, elas têm muito em comum com o Choro, ou talvez o Choro teria muito em comum, né? Tendo em vista que a música erudita veio primeiro. Se você quiser saber das alegrias do Brasil, tristezas do Brasil, se você quiser saber das nossas dificuldades, das nossas facilidades, da nossa sensibilidade, ouçam Pichinguinha. E o tributo ao Maestro do Choro continua, com a presença do cantor Paulinho Mosca. Grande admirador de Pichinguinha, ele aceitou o convite do saxofonista Eduardo Neves e deu à Brasília participar da homenagem. Se não fosse o Pichinguinha, a gente não teria muita coisa do que a gente tem hoje na música brasileira. Muitos caminhos melódicos foram sintetizados ali pelo Mestre Pichinguinha. Então, acabei aceitando, né, não só todos os músicos maravilhosos, o Rogerinho e o Amoy, que também estariam nesse projeto com o Edu, mas por ser o Pichinguinha, por ser Brasília, e pela oportunidade de eu poder também tocar alguns sambas que não eram de minha autoria, e outros que eram de minha autoria. Mestre Pichinguinha Não falem dessa mulher perto de mim, não falem pra eu não lembrar da minha dor. Já fui morto, já gozei a mocidade, e me lembro dela, e da saudade, por ela vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Não falem dessa mulher perto de mim, não falem dessa mulher perto de mim, não falem. Pra eu não lembrar da minha dor, já fui morto, já gozei a mocidade, e me lembro dela, e me dá saudade. Por ela vivo aos trancos e barrancos, respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida, ninguém viveu a vida que eu vivi, ninguém sofreu na vida o que eu sofri, as lágrimas senti. E o meu sorriso franco, refletem-se hoje em dia, nos meus cabelos brancos. E agora em homenagem ao meu fim, não falem dessa mulher perto de mim, não falem dessa mulher perto de mim. Música É claro que o tempo vai passando, você vai cada vez melhorando, justamente porque está tocando com músicos bons, melhores... Acho que nesse disco novo eu retomo um pouco a canção em primeiro lugar, o violão, a letra e a voz, e os arranjos servindo mais a esse trio do que como eu vinha fazendo. O que fazer com nossa mão que já se derrotando? Música O que fazer com nosso amor você lhe deve mais? Música Se nossas contas se perderam, pois já não se pagam, e nossas noites de amor não acordam mais ninguém. Música Música O que fazer com nosso amor se agora falamos pouco? Música E o relógio da cozinha a nos contemplar, a qualquer momento as paredes vão ruir, nada, nada vai sobrar inteiro por aqui. Música Música Quem será o último a sair? Música A porta está aberta, mas não consigo enxergar, eu sei que tanto queres fazer. Música Música O que fazer com nosso amor se andas com minhas pernas, o que fazer com nosso amor se vejo com seus olhos, um mundo longo e tempo de paixão e medo. Música Dorme amor nos meus braços como se eu fosse o primeiro. Música O que fazer com nosso amor se andas com minhas pernas, o que fazer com nosso amor se vejo com seus olhos, um mundo longo e tempo de paixão e medo. Música Dorme amor nos meus braços como se eu fosse o primeiro. Música Dorme amor nos meus braços como se eu fosse o primeiro. Música Música Obrigado. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor, por Deus esculturada e formada com ardor, da alma da mais linda flor, do mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Que Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante dela. Meu coração, junto ao Teu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arpante feito Teu. Tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal, do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor. Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepulta do amor. O riso, a fé e a dor em sândalos dolentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes quanto um sonho em flor. És láctea estrela, és mãe da realeza, és tudo enfim que tem de zelo em todo o esplendor da santa natureza. O riso, a fé e a dor em sândalos dolentes que em todo o coração sepulta do amor. O riso, a fé e a dor em sândalos dolentes que em todo o coração sepulta do amor. Perdem-se Perdão. Se ouso confessar que eu hei de sempre amar-te, oh flor meu peito não resiste, oh meu Deus quanto é triste a incerteza de um amor que só me faz penar Em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar aos pés do Onipotente em preces comoventes de dor E receber a unção de tua ingratidão Depois de remir meus desejos em nuvens De beijos e de envolver-te até meu padecer de todo o penecer O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?